O Carneiro Dorpe, número 378, não está registrado, ele é puro porcruza, olha que carneiro bom, viu? Carneiro comprido, cara masculina. Olha, venha Nené, tira ele aí por favor, tira a cabeça ali, olha aí, carneiro cachudo, bom de pernil, comprido, muito comprido, olha aí, movimenta ele por favor, olha, o borrego. Bem posicionado, bom de inagulação de patas, boa expressão de raça. Lindão, viu?